A Minha Viola A Minha Viola Entraram na rinha Conjunto famoso Com três nas paradas Achou que a danada Viola tem linha O povo em geral Pagou para ver Minha fandangueira Ao ser premiada Na capa de uma famosa revista Saiu estampada A foto da artista E na contracapa Viola falada Na minha campanha Muitos fazem parte Pois conto parte Dos divulgadores Nós temos no rádio Gente de talento Que não perdem tempo Para professores A música espalha Em forma de mensagem Seguindo a plumagem Do compositor Graças aos porta-vozes A Minha Viola Já foi diplomada Sem ir na escola Hoje é conhecida Até no exterior Os grupos do Contras Que viviam na esquina Fazendo rotina E cantando inglês Ao ouvirem o som Abrangente da prima Entraram na rima Do meu português E dentro da ética Profissionalista Dei muita entrevista De viola nos braços Em todas as paradas Obetive sucesso Ao lado da ordem Da paz e progresso Honrando a bandeira Sem ver o fracasso Nós temos nouche Dei nossa casa E dentro da ordem E excitado Expo